e aí pessoal beleza tudo bem quem fala é o jogo de hoje é hand of fate hoje estamos aqui no jogos da live esse jogo está disponível na live é de janeiro mas ainda está na live vamos estar conferindo o jogo eu não conheço o jogo vamos estar vendo como que é ah one more for the game come sit você passam 13 gates and you come to my table to play the game of life and death your stake is wager I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. It has been some time since you last sat at the table. Let us begin again. The game begins. One lives, and one dies. Let us see what you are made of. Here is the first member of my court. The Jack of Dust. Twelve in all must fall before you may challenge me. Let the cards fall where they may. We begin. Fair Mereth. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. I'm sure you are grateful for that. I was never a fan of illusion or pretense. Here, I'll make an exception. That first moment. That glinting weapon. The call to action. To adventure. Truly, there is nothing like it. A moment to savour. That will make you much more effective. You can always review your cards here. You can always review your cards here. Here is all you have gained. Here is all you have gained. Here is all you have gained. Let's put something in hand. You can do it. tá com 18 ali, saca um jogo de cartas, troço aqui minha vida tá indo ali, não sei se é vida, acho que food é comida não sei se é vida a mão de uma vez mais, procurando o coração de tudo isso isso é o que eu estava procurando, você mostra uma certa habilidade para o jogo talvez isso não seja tão bocadinho como eu pensava você está no final do nosso mapa, seu inimigo espera aqui para você eu encontrei se você ficar um pouco lento, se você ficar um pouco lento, você pode dar uma esquiva um morreu boia também sem alguma proteção. Você agora pode refletir os atacos de atacos dos oponentes usando sua shield. Faça bom uso dessa habilidade se você deseja sobreviver. Um ambuixo, é difícil de fazer, não é? Mais uma luta na ponte com uma árvore, ele é projeito. Você pode agora counterar os atacos dos oponentes. Coloca o botão de counter quando você vê o indicador do flash. O jogo é muito louco. O jogo é muito louco. Shopping. Poder comprar alguma coisa. Tô com 100 de vida ali do lado, tô com 19 de comida. Gold de ouro. E por que você está coletando todo esse dinheiro, você agora tem a resposta. Nós começamos a entrar no meio do jogo agora. A frente e a frente entre recursos e recompensas. Quero me ter. Já que, por que você está falando, você vai fazer isso? É o jogo assim. Eu não posso vender itens também. Dá mais de 25. Eu queria comprar comida, então... Eu consegui fazer o máximo que eu podia ali na lojinha. Agora vamos para o lado. Você chegou ao meu primeiro campeão, um bom homem dirigido pela maldade por uma guerra que levou tudo de ele, esposa e criança, kith e filha. De tão escuro e brilhante eu forço minhas ferramentas. Agora nós vemos o seu medalha. E aí? Ih, tem um monte de cara. Alguns atacos de inimigos não podem ser bloqueados ou contraídos, saia do caminho ou deixe-os com suas próprias contraídas. Nossa, foi atendido. Muita gente assim é ruim de lutar. Com 74 de vida. Agora só para você, grandão. 60 de vida também. 20 de vida. E se Cofantar. Com cerca de vermelho, você pode ficar descuidado? Fuja mano... Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos ganado, e você tem ganado. Você pode ganhar suas recompensas, mas eu também vou ganhar minhas. Como você melhorar, então eu. Balance deve ser mantido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu passei o primeiro capítulo do jogo. Agora está disponível os outros. No total, aproximadamente, vai ser uns 40 chefes que tem no jogo. Ah, bom. Agora que você entende as básicas, nós podemos começar em earnest. O seu herói está voltando aos seus itens principais. Nossos decks estão resetados. Bem-vindos ao cabinet. Homem dos membros da minha corte. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Um rápido aviso das coisas para vir. Faça suas escolhas. Tchau, tchau.